Bem-vindos de volta! Vamos jogar Breath of Fire 3. No vídeo anterior fomos capturados por aqueles dois cavalos lá, Belio e San... Belio e não sei o que, ou outro nome. Escapamos e o próximo passo é Monte Burmore. Então vamos lá. Música de... Diária Montanhosa. Inimigo novo, Nut Arca. Esses Nuts têm uma evasão bem elevada. Apesar de geralmente o ataque não ser tão grande. Fora esse aí que foi um estrago considerável. Vamos lá. Faz uma cara tão esquisita a Nina quando ela... Na pose de comemoração. Tem um baú lá embaixo. Beleza. Palaceia. Ok, alguns inimigos repetidos. Vamos por aqui. Baú, baú, baú. Não. Gonga. Um inimigo novo. Ops. Ganou um Breath. Estou envenenado. Um inimigo novo. É, pelo menos eu tenho uma G que cura isso. Então... Não vai ser um grande problema. Se bem que... Eu acho que eu vou usar... Vou usar itens. Isso sim. Não sei até quando... Até onde eu vou... Se é muito grande essa... Essa área. Então... Melhor economizar a P. Oh, não. Não, 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 não. Besteira. Ops. Botou errado. Ainda não me acostumei com isso. Beleza. Aqui é por onde eu poderia ter vindo, né? E agora... Esquerda ou direita? Baú? Não. Ah, tem um baú ali. Eu já sei como é que eu vou pegar aquilo lá. Agora eu vou por cima... E... Não, tenho que subir mais um pouquinho. Vamos lá. Pequeno atalho. Subir. E... Temos uma... Casa e trabalhadores. Bom, saí de acordo com o plano. A Nina ganhou um nível. E agora eu vou curar porque... Está na hora. E quase que passou da hora. O Rio ganhou uma habilidade. Não, não. A Nina. Obviamente. Blunt. Ela diminuiu o poder de ataque. Então... É por aqui, né? Exatamente. Buckler. Não. Ah, boa. Melhorou a defesa do rio. Vale a pena o trabalho. Seguindo. Opa. Não. É por aqui. Ok. Agora eu vou falar com esses caras aí. Acho que é prudente eu curar o rio. Ou até porque... Acho que já exploramos tudo. Não vai ser muito maior do que isso. Não vai ser muito maior do que isso. É o que elas dizem. Eles estão quebrando pedra e vão usar o carrinho para levar para o outro lado da montanha. Olha o que vocês crianças estão fazendo aqui nas montanhas. Bom, está ficando escuro. Então, entrem. Espero que não sejam pedófilos esses caras. Então... Nós estamos tentando nos afastar daqueles caras maus nos perseguindo. Mason. Quem exatamente está perseguindo vocês, pequena garota? Alguém chamado Bellio e Sander. É. É isso. Acho que agora eles vão tomar um susto. Opa, Bellio e Sander. Eu aqui não quero me meter com esses caras. Acho que não foi uma boa ideia você ter falado isso. Vocês os conhecem. Eu não quero nem querer ficar com esses caras, não. Eu não me preocuparia com eles. Seja lá quem eles foram, eles não virão para cá. É. Vou entregar a gente. Amanhã nós vamos usar o carrinho para levar vocês para algum lugar seguro. Vocês devem descansar agora. Pode usar a sala lá. Obrigado, Sr. Mason. É uma armadilha isso aí. Está com toda a cara de ser. Nós somos sortudos que encontramos pessoas tão legais, né, Hill? Bobinha. Ok, então vamos dormir um pouco. Acordou? Então vamos lá. Será que tem algum item por aqui? Acho que não. É... Dá para sair por aqui? Dá. Vamos pegar esse elevador sem os caras saberem. Dá para fazer isso? Aparentemente... Parece que tem um controle. Mas não dá para usar esse controle. Ia ser uma boa dar uma volta nesses caras aí. E vamos ver... Interrogação... Está trancada... É... Vocês se ferraram. Que novidade, né? Engraçado. Eu me pergunto o que está acontecendo. Bobinha. Senhor Mason, por favor! Abra a porta. Eu os peguei. Ha! Ha! Senhor Mason! Não caiu a ficha, não, garota? Estava na cara que isso ia acontecer. Oh, oh! Os caras mal estão aqui atrás da gente. Temos que dar o fora daqui, vamos fazer o elevador funcionar, é por questões narrativas se não podia controlar, acho que agora pode, parece que você precisa de energia Crism, eu acho que podemos fazer isso funcionar, Hugh, vá para o elevador, e você Nina? Depressa, depressa, não se preocupe, eu vou ficar bem, eu acho, de bobinha você vai para a corajosa? Como assim? Ok, os caras foram atrás da gente, me perdoem crianças, eu não quero problema, é, no fim o cara estava meio que se preservando, energia Crism é como magia, então se eu atingir isso aqui com a minha magia, Pô, você não pode fazer isso do elevador? Quando isso começar a se mover, pule, Oh oh, é melhor você se apressar, aí está você, Pipisquique, ah princesa, aí está você, você primeiro, Oh güio vai querer dar umamana de machão? Tem que, tem que se mover, eu vou mover, se move, ah, é, aparentemente funcionou. Vamos, vamos, Seu pequeno... Agora estou realmente nervoso. Vai, vai! Vai, Nina! Você está se movendo? Eu não posso deixar a princesa... Pula! Ah, que garoto inútil! Vai, vai! Você tem mais uma chance! Vai, 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 vai! Ah, garoto inútil... É, retira o que eu disse... É... Vou te contar, viu? Ela... Ela é tão bobinha e tudo mais, mas... De repente... Dá um ato de coragem... Ah, não, eu... Pode deixar que eu cuido disso... Ela pula no abismo... Menina estranha... Parece que fugimos, Rio... É... Provavelmente... O cara podia ter trancado aquele e-mail... Só podia ter trancado a porta pra cá... E nos deixado sem... Sem saída, mas... Não sei se ele podia... E se... Se podia... Ele meio que... Lavou as mãos... Bom... Vou deixar... A porta aberta... Se eles fugirem... Fugiram... Não é culpa minha... É... É... Você... É... É... Eu perdi a conversa aqui... Que eu tava falando aqui... Fui ignorando o diálogo... Ok... Chegamos... Em uma nova área... Com ou sem batalha... Ok... Não sei exatamente onde estamos... Mas devemos estar ok... Assim que sairmos da montanha... Eu acho que não vai ter batalha... Eu vou poder explorar... Não que tenha... Muita coisa pra explorar... Ok... Estamos na... Montanha novamente... Batalha... Orc... Número novo... Caribe... Ouça... Provavelmente recuperemos... O... HP... E... O... AP... O cara... Resistente... E... Revido... Último recurso... O que será que isso faz? Será que dava pra... Aprender essa... ... A... Habilidade... Vamos lá... Uh... Ho ho... Ho... Ah, desgraçado! Como é que eu vou reviver a Nina agora? Eu estou com a impressão de que exatamente eu preciso reviver. Ela revive automaticamente depois da batalha, mas está com menos HP. Acho que é essa a troca, né? Você não perde o personagem, mas ele fica com menos HP. Tem como eu remover isso aí? Isso aí deve ser um status adverso. É, não. Acho que eu vou ter que dormir para recuperar isso aí. Vamos por cima primeiro. Novo Ark. O cara já começa com o Last Resort que deixa ele mais forte? Que diabos! Frost em você. Ataque em você. Deixa esse cara congelado. Viu? 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 É! Vou usar uma magia forte ao local. Viu? Novo Ark! Será que eu ganhei um nível? Ah não, eu já ganhei um nível. Ok, estou ainda enrolando um pouco com os comandos. Ah, droga. Não tem nada por aqui. Espero encontrar menos orcs que... Já estou ficando sem AP. Ok, vamos lá. Esse lugar está um pouco confuso. Devo fazer alguma coisa com essa porta? Parece impossível passar por aqui. Beleza. Item. Vamos lá. Live Charge. Isso aqui eu acho que aumenta o HP. Vou aumentar o da Nina. Espero que tenha sido uma boa ideia ter feito isso. Ok, para onde eu vou agora? Parece impossível daqui. O-oh. É, agora estou preocupado. Vamos lá. E aí? Vamos voltar para cá que é seguro. Não. Será que tem alguma coisa que abre o portão por aqui? Controle do elevador. Ah... Eu queria vir aqui para baixo. Será que não dá? Ah... Aparentemente, não. E agora, para onde eu vou? Vamos ver... Tô apanhando bastante, é melhor eu me apressar aqui. Uma coisa que eu ainda preciso estudar direitinho é a questão das táticas, né? Eu vou... Ficar... Ah, fica normal. É... Ok... Ok, vamos ver... Acho que não é por aqui, não tem nada. Vamos forçar o caminho. Vamos ver lá em cima. Será que indo bem por aqui? Ah, isso aí. Não adianta, não podemos descer. Bingo! Opa! Esses caras de novo. Vocês não desistem, hein? Ô, Nina! Vamos... Fica em algum lugar seguro, vou virar dragão e matar esses caras. Pode ser? Desista! Não tem nenhum lugar para vocês irem. Esqueça isso, garoto. Eu tenho meus homens bloqueando o caminho para baixo. Não tem jeito de sair. Você pode tentar fugir, mas nós sempre vamos estar no seu caminho. No fim... Encare isso, crianças. Isso é vida. Se acostumem com isso. Ah, é? Isso é o que você pensa? Vem, Hill. Vamos pular. Oh! De repente... Ela é bobinha, mas é corajosa, hein? Quê? Mostra a língua para ele. Não faça isso! Se a princesa morrer, meu irmão vai me matar. Ae! Vamos escalar a bunda aí. E... Que isso? Bill vai se transformar em um dragão, é isso? Beleza. Se transformou em um dragão. E... Pronto! Pronto! Para proteger a Nina. Ela vai descobrir que ele é um dragão. Hill! Ué! Hill! O que eu devo fazer? Se isso significa ser pega novamente, eu pularia. Mas agora... Olha o que aconteceu com você, Hill. E voltamos à forma humana. Ryo, você está bem? Graças a Deus, eu pensei que você... Calma, não chora, não chora. Eu? Estou ok. Obrigado. É porque você se transformou em dragão e me protegeu e quebrou a minha queda. Obrigado, Ryo. Eu não sei como, mas eu vou recompensar você. Vou retribuir o favor. Eu conheço um jeitinho aqui, se quiser eu te conto. Vamos lá. Eu não quero que eles nos peguem novamente. Agora que chegamos tão longe, certo? Exatamente. Isso aqui, a gente acabou de ganhar um novo gene para o Ryo. O gene defensor. Aí dá para juntar var genes e fazer um dragão bem bacanudo. Então, o próximo lugar... Deve ser aqui. E... E... Dá para pescar. Ou... Vamos deixar a pescaria para depois. Acho que em off eu vou descobrir como é que pesca, para que pesca. E... Eu aposto que quando todo mundo ouvir que você é um dragão, eles vão ficar assustados. Não vão? Não se preocupe, Ryo. Eu não estou com medo de você. Quer dizer, você me salvou tantas vezes? Como posso ter medo de você? Ok, então... Por esse vídeo era isso. Obrigado por assistir e até a próxima. E aí